Caso 26. Uma paciente de 25 anos, do sexo feminino, estudante de direito, que veio com as queixas clássicas de acenopia. Leu uma, duas páginas do livro e já começa a se queixar. Sono, cansaço, falta de interesse na leitura, dor de cabeça. Cuidado visual dela, menos 0,75 a 180. A estática é mais 1,5 com menos 1,5 a 180. O que fazer? Prescrever ou não prescrever? Quanto? Prescrever. E aqui também, aqui tem duas informações. Primeiro, a refração dinâmica não traz informação, só traz confusão. E aqui tem uma confusão bem típica que acontece no astigmatismo hipermetrópico. Quando o paciente faz o autorrefrator ou o teste de lentes, ele está usando a acomodação o tempo todo. É isso que gera a astenopia. Então ele acomoda, desacomoda, acomoda, desacomoda, acomoda, para que o círculo de menor confusão, ou o círculo interfocal, fique próximo da retina. Então ele nunca relaxa completamente a acomodação e nunca faz completamente um esforço acomodativo. Ele fica no meio do caminho dinamicamente ali. Vai e vem, vai e vem. Isso é que gera a astenopia. Quando a gente cicloplegia e paralisa a acomodação, a gente consegue descobrir qual é a amplitude total do astigmatismo. Ele não consegue mais jogar isso para frente e para trás. E aí o astigmatismo aumenta. Na verdade, ele não aumenta. A estática só me mostra a verdade. E o que eu tinha antes não era informação, era confusão na dinâmica. Eu não conseguia ver todo o astigmatismo porque o paciente não permitia, porque ele estava sempre nesse estado de espasmo, de acomodação ali, neutralizando. Então, à medida que... Isso é uma pista importante. Um astigmatismo que aumenta na cicloplegia, ele é muito provavelmente o causador de astenopia. E aí, para isso, eu preciso prescrever todo o astigmatismo. E para isso, eu preciso dar também toda a acomodação do paciente. Então, nesse caso, é mais uma das situações em que a refração dinâmica perde para a refração estática. Na refração estática, a gente descobre a verdade, a situação real do paciente e como lidar com isso da melhor maneira. Se eu entendo que, nesse caso, o componente, a queixa, tem relação com a astenopia... A queixa de astenopia tem relação com a refração, eu devo prescrever tudo. Se eu acho que a queixa não é visual, eu não prescrevo nada. Então, aqui, qual é a lição do slide? O astigmatismo hipermetrópico, principalmente, mas o miópico com acomodação também, vai provocar astenopia pela acomodação e pela tentativa de achar um equivalente esférico ali mais adequado. Então, são pacientes que, num primeiro momento, se surpreendem e não gostam da notícia de ter um grau tão alto, e num segundo momento ficam chateados porque não conseguem mais viver sem os óculos. Se acostumou com a vida boa, que é enxergar sem cansar. E eu costumo, já prevendo esse tipo de queixa, já oriento os pacientes que eles vão reclamar depois de mim, quando se acostumarem. E aí, eu exemplifico isso. O exemplo que eu uso é como aquela pessoa que nunca... Sempre andou de ônibus e, de repente, comprou um carro. E passa a andar de carro, quando volta a andar de ônibus, começa a reclamar. Não era tão cheio, não atrasava tanto, quando chovia não era assim. Porque agora ele tem o outro lado para comparar. Quem só anda de ônibus, a vida é assim, não existe outro mundo. Então, não existe problema. Quando eu sei como é que é o mundo da vida boa, sempre que eu tiver que voltar para o mundo da vida dura, eu vou reclamar. Porque eu tenho, vamos dizer assim, parâmetro de comparação. Então, uma vez que o paciente começa a usar os óculos corretos, ele começa a ver como a vida era ruim antes e ele passa a achar que a culpa são dos óculos, quando, na verdade, os óculos só estão mostrando a verdade.